Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, doutor de engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado de engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado de engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você